Os oceanos são vastos, e tão vastos como eles são seus mistérios, tendo em vista as poucas informações que os humanos têm sobre eles. Dizem os especialistas que o fundo do mar é mais desconhecido que o solo lunar, e ainda existe um ponto mais misterioso de todos os oceanos, mais especificamente no lugar do oceano pacífico, perto das ilhas marianas. É o ponto mais profundo do mundo, e seu nome é a Fossa das Marianas. Fala galera, tudo bem, tudo beleza? Espero que sim, aqui é o Lucas Mello, e vocês, é claro, são muito bem-vindos a mais esse vídeo desse humilde canal. E o vídeo de hoje é sobre um ponto do oceano que é o mais misterioso do mundo, atualmente conhece-se menos de 10% do relevo dos fundos marinhos. Além dos 200 metros de profundidade, segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, cerca de 2 terços da superfície do planeta são cobertos por água. E o ser humano explorou apenas 5% do seu enorme reservatório de água. Isso significa que os outros 95% ainda ocultam os seus segredos e mistérios. A descoberta da Fossa das Marianas foi produto da viagem do navio Tipicia Challenge, que é a responsável pela descoberta da trincheira em 1875. A embarcação foi lançada pela primeira vez em 1858, mas não foi enviado para explorar as profundezas até 1872. Porém, a fossa já foi explorada por humanos, que chegou a ser o ponto mais fundo em 1960. A Fossa das Marianas é tão profunda que poderia encaixar o Monte Everest em suas profundezas, e ainda assim teria espaço para escondê-lo. A quantidade de pressão de toda a água que preenche a trincheira é surpreendente a 8 toneladas por polegada quadrada nas profundezas da fossa. Seria o mesmo que pegar 50 aviões empilhados em cima de uma pessoa. Assim seria capaz de matar esmagado instantaneamente qualquer ser vivo que vive aqui na superfície. E por esse motivo, durante anos, os cientistas acreditavam que não existia vida lá embaixo. Mas foi em 1960 que o cientista suíço Jack Spicard e seu ajudante Don Walsh passaram 5 horas descendo com o Batiscafo, que é um super submarino capaz de atingir profundidades enormes e assim poder chegar até esse nível e aguentar toda essa pressão. Infelizmente, eles conseguiram permanecer só 20 minutos lá, após uma das janelas do submarino rachar, e eles decidirem a retornar. Mas esse tempo foi o suficiente para eles confirmar que existia vida lá embaixo. E um dos moradores dessa região é o Peixe Diabo Negro, capaz de produzir luz própria na sua antena para enganar, atrair e devorar outras criaturas que vivem lá embaixo. É um ponto no Oceano Pacífico, bem perto das Ilhas Marianas, e por causa dessas ilhas, logo o lugar ficou conhecido como a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é um enorme abismo no meio do oceano, e ele tem um formato de V, tem 1.500 km de comprimento e 11 de profundidade. Durante anos, parte da Fossa das Ilhas Marianas foram usadas como depósito de lixo radioativo. Aparentemente, em apenas 5 anos, quase 390 mil toneladas de resíduos foram depositados na trincheira. Mas enfim, esse com certeza é um dos lugares mais incríveis do planeta. Nesses 1.500 km de comprimento, nós visitamos apenas dois pontos, e sabe-se lá quantas centenas de criaturas, surpresas e mistérios estão esperando para serem descobertas. Bem, mas chegamos aí ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que achou desse assunto, não se esqueça de deixar aquele like e se inscreva se ainda não for inscrito. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima.